4,5 kg de droga prontas para serem distribuídas Dinheiro, 40 munições de fuzil Todo o material estava em uma casa no setor Vila Rosa, em Goiânia Com Caique Pereira da Silva, que já tem passagens pela polícia São munições de calibre restrito, de armas de alto poder lesivo E a quantidade muito grande, aproximadamente 40 E outras circunstâncias também, porque havia droga na casa Um veículo também roubado na data de ontem, foi recuperado Então tudo isso vai ser autuado por tráfico de drogas, receptação e posse de munição de calibre restrito Além de todo o material apreendido, este carro também foi recuperado É um carro que foi roubado aqui na cidade de Goiânia Ele foi recuperado em outra situação, porque a polícia quando chegou na primeira casa Onde estava o Caique, ele logo entregou, disse que tinha um carro roubado Escondido em outro setor E por lá a polícia recuperou Eles chegaram lá, esse carro estava escondido Possivelmente na linguagem do crime, esfriando Para depois eles revenderem ou dar um fim até em outro estado Foi prendido e trazido aqui para a central de flagrantes Ele confessou que esse carro estaria em outra residência E segundo ele, essa residência seria locada por ele para esse fim Para realmente ocultar esse veículo Aí após a polícia militar, a equipe da Rotam ter encontrado a chave desse veículo Passou a questioná-lo de que veículo se tratava aquela chave Aí ele confessou que esse veículo estava ocultado em outra residência Que ele havia locado para esse fim Que ele havia locado em outra residência